Oi gente, hoje é minha irmã, hoje é minha irmã, eu vou contar uma história. Aqui tem o Davi, o Golias, as pessoas, o escudo, o elmo, as pedras e o estilinho. Era uma vez Golias, pois achava que ninguém ia derrotá-lo, mas Davi queria derrotá-lo com o escudo de Deus, Davi tinha um estilinho, então pegou uma pedra. Aula, deixa o telefone em paz. E jogou o estilinho em Golias, Golias morreu e já vivenciou mais uma vez, porque estava usando a ajuda de Deus. Muito linda a história. Agora eu vou contar outra, gente. Era a Páscoa, era uma vez que Jesus estava almoçando com seus discípulos. Um banco de soldados chegou e pôs ele no... como chama mesmo? Túmulo. E aí, três dias seguintes, eu vou ler, eu vou ler, depois, eu vou ler. Fim, gente, agora é com vocês aí. Você vai estragar o trabalhinho que você fez, que tem que postar? O trabalho desse grande. Tchau, beijo, gente. Te amo. Tchau, tchau. Hoje eu vou cantar uma música, mas eu vou ter uma convidada. Que é claro, a minha irmã. E eu tô aqui, gente. Então, gente, eu vou tá. Eu tô aqui. Gente, eu vou voltar pra minha casa. Tchau. Deixe, a Marmol vai vindo aqui a pouquinho, porque ela foi almoçada e eu não fui até agora. Mas... É, gente, porque eu tô... É, minha deveria almoçar. Então, eu vou ir pra casa. Tchau, gente. É que eu tô aqui em cima do sofá pra gravar esse vídeo, porque eu queria... É...